Na pele a cor da noite A esperança no brilho do olhar Meu povo foi castigado no açoite Ainda hoje sinto a lágrima rolar Mas vou sonhar Lutar por igualdade e acreditar Que o sol de um novo dia vai raiar Estou vivendo desse jeito sufocado Pelo racismo, pela discriminação Vidas negras importam Chega dessa falsa abolição Faz de novo o tambor Minha alma canta Hapaiana girar Pra me abençoar Cada quilombo, meu legado, meu terreiro Pequena África no Rio de Janeiro Faz de novo o tambor Minha alma canta Hapaiana girar Pra me abençoar Cada quilombo, meu legado, meu terreiro Pequena África no Rio de Janeiro Celebrar a vida Alimentar o corpo Semear a paz A arte negra é raiz Plantada nesse chão Sabedoria dos ancestrais Sabedoria dos ancestrais Samba, jongo, cachambu, capoeira Sabedoria dos ancestrais Sabedoria dos ancestrais Sabedoria dos ancestrais A negritude está em cada um de nós Na inspiração do mestre Sabiá E com a nossa voz Eu só quero é ser feliz Livre de verdade E dar um fim nessa desigualdade Enquanto a lua brilhar O vento soprar O rio correr pro mar E a chuva cair E a chuva cair Põe o cerrado Sou resistência Jamais vou desistir O friala, o erro E leleuá, meu curio, meu axé Salgueiro, o friala, o erro E leleuá, perda preto de fé Salgueiro, o friala, o erro E leleuá, perda preto de fé Salgueiro 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 Salgueiro